Vou mostrar para você o trajeto de ônibus do centro de Belo Horizonte até o aeroporto de com fins, desde a compra da passagem até a chegada ao aeroporto. Acompanhe os detalhes desta viagem e as paisagens pelo caminho, agora no Tripsiflix. E vamos nós, né? Agora não, quase fomos nós. Estamos então deixando Belo Horizonte, vamos lá para o terminal de ônibus. Vamos pegar o ônibus para o aeroporto. São sete e cinquenta e oito, ônibus com saída prevista para as nove horas. Saindo aqui da praça Tiradentes. Está aí, ó, Tiradentes. As últimas imagens aqui dessa aventura. Bem movimentado o dia, né? Vamos lá. Cuidado com o pessoal que não dá certo aí. Ação. Tchau, Tchau. Ação. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vê uma janela, por favor, se tiver aí. Tá bom. Olha, amigão, obrigado. É isso. Vamos lá. Enquanto a gente aguarda a saída, vou fazer umas imagens aqui do entorno. Essa é uma escola infantil. Aqui é a Rua dos Timbiras. E essa é a Avenida Álvares Cabral. Tá bom, cara, hein? Dá certo de um lado, vai pro outro. Só pra enganar os pedestres. Belo Horizonte Plaza. Ónibus eu considero a melhor forma que a gente tem pra ir até o aeroporto. Aqui eu peguei o semidireto, aquele de 24 e 70, e a saída dele é às 9 horas, final de semana tem que tomar cuidado, principalmente o domingo, que os horários são muito reduzidos e não tem na parte da manhã. Se eu fosse de Uber, aqui ó, Uber, meus caros viajantes, 99 e 94, a mesma viagem. Então, praticamente, é uma coisa a se considerar, eu prefiro ir de ônibus. O ônibus aqui é bom, tem ar-condicionado, tem os bagageiros aqui pra sua bagagem. E eu tô aqui no terminal da Álvares Cabral, ali na frente, então, tem o guichê de vendas. Só que é importante, né? Eles só aceitam cartões de débito, PIX ou dinheiro. Então, se você viaja só com cartão de crédito, é bom você ter uma reserva de dinheiro. Então, são 8h59, estamos embarcados, nós vamos ao aeroporto de ônibus. Esse daqui é o Semi-Express. Ar-condicionado. Bom, ônibus de linha. E bem confortável, né? E bem confortável, né? E aí, então, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.